Marlinhos Aguiar, a Lívia Andrade gostaria muito de morar onde? No vestiário do Corinthians. É? Por quê? Ah, cada um vai dar um peguete, né, Fih? Ah? Ela gosta de eu dar umas boladas por trás, entendeu? Então cada um chegar... Marca um golzinho da menina. Viu? Lívia Andrade, essa foi pior do que quando vocês chamam a Ellen Gansarola de Gansarola. Aê, Lê? Gansarola, quem é Gansarola? A quem é Gansarola? A quem é Gansarola? A quem é Gansarola, afinal? É, Lê, por que ela se chamou de Gansarola? Eu não sei, ela que deve saber, né? Ela quer saber, porque eu, o meu nome é Gansarola, ela deve saber. É Gansaroli, né? Lógico, né, Silvio? Por que ela coloca Gansarola? Ah, porque ela tá acostumada com isso aí, sei lá. Olívia, é Gansaroli, não é Gansarola. É que de vez em quando eu confundo. Ela tá acostumada. Ela gosta daquela rola, sabe, de fazer pano. É, Patrícia? É, é Gansaroli. Então, é Gansaroli. Não é Gansarola. É Gansarola. É Gansarola. Ué, rola, rolinha, rolão. A mulher é quem? A pomba rola e o rolo é o homem, entendeu? Pinto, pintinho, pintão. É assim. Ué, a cabeça de vocês tá poluída, gente. Vai falar o quê? Você censura o pinto e deixa a rola solta?